Olá pessoal, bem-vindo ao canal Garra de Camará Pessoal, hoje eu quero agradecer a todos os inscritos que fazem parte do canal Garra de Camará Nós batemos 2 mil inscritos, já passamos um pouquinho agora Mas Deus abençoe vocês, cada um de vocês Nós que formamos aqui a Garra de Camará, agradecemos a todos, sem exceção Porque vocês que fazem o canal, não nós, são vocês que fazem o canal crescer Deus abençoe vocês, a cada um de vocês, um abraço da Garra de Camará Deus abençoe, fica ligado com a gente e até o próximo vídeo